Lembra quando vocês se viram pela primeira vez? A primeira troca de olhar, a primeira conversa, aqueles momentos da paquera. Tudo era tão lindo no começo. Eram horas no telefone. A melhor coisa do mundo era vocês poder escutar a voz um do outro. Um dia vocês decidiram casar. E essa pessoa tá encostada em você agora. A pessoa que você escolheu passar todos os dias da sua vida. Como foi bom, como foram fortes pra passar por várias situações. Situações essas que se não fizeram vocês resistir. Situações que muitas vezes parecia que era o fim, mas não era, era só o começo. Aplausos 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 Aplausos